Olá pessoal, eu sou Ravel Araújo, estudante de Jornalismo da Unifor. E sejam bem-vindos a mais um Mundo no Campus, um programa da TV Unifor que deixa você por dentro de tudo o que acontece na nossa Universidade. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Misa L. Silva, também estudante de Jornalismo aqui da Unifor. E hoje vamos acompanhar a edição do Encontro Pedagógico Integrado 2023 e vamos conhecer a exposição Elas, de musas a autoras, Unifor 50 anos. Também teremos uma matéria do 5º Simpósio Internacional Multidisciplinar Franco-Brasileiro de Câncer de Pulmão. E vamos conferir a estreia da série Sucesso do Aluno. Também teremos uma cobertura do Encontro promovido pela TV Unifor com membros do Canal Futura. Tudo isso agora e muito mais no Mundo no Campus. Vem com a gente! A Unifor realizou o Encontro Pedagógico Integrado 2023 no Centro de Eventos. A temática abordada foi sobre o ensino híbrido na educação superior, aproximações e sinergia. O evento contou com palestra ministrada por Luiz Roberto Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação. E o repórter Lucas Breno Falcão acompanhou o encontro e mostra mais pra gente agora. Um ano de muito aprendizado inicia para o semestre letivo 2023.1. E a Universidade de Fortaleza realiza um encontro pedagógico que reúne todo o corpo docente da instituição. Esta edição marca o reencontro dos professores de forma 100% presencial, após três anos de pandemia da Covid-19. Em momentos como esse, é que nós podemos nos encontrar presencialmente, depois de sair dessa pandemia. É um momento muito rico para nós poder encontrar o nosso novo reitor, a diretoria, os coordenadores, a vice-reitoria, os colegas. E é nesse momento que a gente vai trocando experiências, ouvindo um palestrante mais experiente. E assim a gente vai construindo esse conjunto de relações que vai azeitando o nosso tratamento um com o outro, que vai nos aproximando consequentemente também das experiências que os colegas e o palestrante. Todo mundo tem com os alunos e aí a gente vai ensinando e aprendendo e criando esse clima tão gostoso que a gente tem aqui na Universidade de Fortaleza. O evento contou com a presença do presidente do Conselho Nacional da Educação, o professor Luiz Alberto Cury, que ministrou a palestra O Ensino Híbrido na Educação Superior, Aproximações e Sinergia. A retomada do convívio implica em diversos impactos positivos, além da questão efetiva, porque não há educação sem afeto, sem relacionamento, sem sociabilidade ampla. Aliás, as escolas, as universidades, os espaços educacionais são os espaços que, por excelência, desenvolvem o controle social, o respeito, os direitos humanos. Não é trivial uma instituição de educação superior particular no Brasil seguir a trajetória que a Unifor seguiu. Ela é um exemplo para o conjunto de instituições particulares, não públicas, e é a comprovação que uma instituição particular tem toda a competência e tem todo o espaço para gerar conhecimento, gerar pesquisa e mudar a história do país. A cada ciclo, a Unifor não mede esforços para inovar em sua estrutura, na qualidade de ensino e no compromisso com a educação. A Fundação Edson Queiroz obteve a concessão de bolsas filantrópicas, destinadas a milhares de candidatos que almejam estudar na Unifor, com descontos que chegam até 100%. Esse ano, a Fundação Edson Queiroz, que é a mantenedora da universidade, ela recebeu o certificado SEBAS, que é um certificado de assistência social, e, portanto, criou as bolsas filantrópicas para estudar na Unifor. Então, dependendo do salário, dependendo da renda per capita do candidato, ele pode vir aqui estudar na Unifor, tendo descontos de 50% a 100% nos cursos presenciais e nos cursos à distância. Então, é uma ótima oportunidade, são mais de 3 mil bolsas que estão sendo ofertadas durante o ano de 2023 para as pessoas poderem estudar na Unifor. O mês de março de 2023 será marcado pelos 50 anos de comemoração da Universidade de Fortaleza. Durante o evento, foi apresentada a sua nova marca e seu novo complexo cultural, Yolanda e Edson Queiroz. Além disso, é celebrado também o Mês Internacional da Mulher. E a nossa vice-reitora, Maria Clara Bulgarin, deixou um recado para todas elas. Eu acho que os desafios que a vida nos apresenta, eles servem para que a gente crie motivação e a motivação, o nome por si só já diz, que é a força que realmente nos leva a uma ação efetiva para ultrapassar obstáculos e para que a gente possa entender que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Queremos os nossos companheiros ao nosso lado, compartilhando conquistas, vitórias. E eu acho que esse é o sentido da felicidade plena e a parceria, não é? É estarmos felizes e realizadas acima de tudo como seres humanos. O Espaço Cultural Unifor inaugura a exposição Elas, de musas a autoras Unifor 50 anos, reunindo cerca de 150 obras da coleção da Fundação Edson Queiroz. A amostra é comemorativa dos 50 anos da Unifor com curadoria de Denise Matar. A visitação é gratuita e aberta ao público. Confere aí como foi a abertura da exposição. Em celebração aos 50 anos da Universidade de Fortaleza, a Fundação Edson Queiroz inaugura a exposição Elas, de musas a autoras Unifor 50 anos, no Espaço Cultural Unifor. Neste momento de celebração, as mulheres com essa bela exposição, trazida pela Unifor, com obras muito bonitas, de diversas artistas, de diversas mulheres, né? E isso vem só enaltecer o público feminino, nós mulheres, né? Guerreiras corajosas que estamos, né? À frente de muitos espaços. Com curadoria de Denise Matar, a exposição se propõe a gerar, a partir das obras, uma ampla discussão de diversos aspectos da questão de gênero. Especialmente o tema, né, que vai de musas até autoras. É uma discussão que eu vejo muito na área da arte. Eu sou artista e eu vejo muito isso, e eu vejo muito essa discussão da forma como, até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha esse espaço de forma real. Era assim, a gente tinha a possibilidade de reproduzir, talvez, alguma obra, com a permissão do marido, com a permissão de algum homem na nossa vida. Mas as nossas obras, elas eram tomadas, elas eram tiradas, né, gente? Então, pra mim, isso aqui é um espaço de reconstrução histórica, de reparação histórica, sabe? A mostra reúne 150 obras com trabalhos de Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Lígia Clark e Adriana Varejão. Tarsilinha do Amaral, sobrinha-neta de Tarsila do Amaral, esteve presente na abertura da exposição, junto com Lenise Queiroz, presidente da Fundação Edson Queiroz, e a curadora Denise Matar, uma das mais respeitadas e premiadas curadoras brasileiras. Eu me conecto muito relacionado às emoções, então, quando eu estou sentindo alguma coisa, eu preciso externar de alguma forma, então, seja escrevendo com poemas, seja pintando. Às vezes, eu simplesmente pego um lábio e começo a rabiscar no papel, eu não sei nem o que vai sair. Então, eu estava falando com a minha namorada que, às vezes, a gente está aqui vendo uma arte e eu consigo ver as pinceladas de douro, as pinceladas dos sentimentos de cada artista, e por isso que me conecta tanto. Eu acho tão importante a gente falar disso na educação, principalmente a gente estar num âmbito cultural dentro da educação. Eu acho tão incrível a gente ver a representatividade feminina que foi feita, coincidentemente, no mês de março, né? Eu acho, assim, muito incrível ter a representatividade, principalmente cearense, de algumas pintoras aqui. A exposição Elas, de musas autoras Unifor 50 anos, está em cartaz no Espaço Cultural Unifor, até 10 de dezembro. A visitação é gratuita, de terças às sextas, das 9 às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 12 às 18 horas. A cerimônia da lâmpada do curso de enfermagem aconteceu em 9 de março, às 19 horas, no Teatro Selina Queiroz. O evento é uma oportunidade para integrar e dar boas-vindas aos alunos, professores e familiares, informando sobre as atualidades da profissão, além de esclarecer informações sobre o curso e a universidade. A quinta edição do Simpósio Internacional Multidisciplinar Franco-Brasileiro de Câncer de Pulmão aconteceu na Unifor. Pois é, Ravel, o Simpósio é a iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e da parceria com a Universidade de Rouen, na França. Vamos saber mais informações agora. Com o objetivo de divulgar o impacto do tabagismo na saúde, a Unifor realizou a quinta edição do Simpósio Internacional Multidisciplinar Franco-Brasileiro de Câncer de Pulmão, em parceria com a Universidade de Rouen, na França. A gente está discorrendo sobre o câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo. Então a gente vai discorrer desde a patogênese, fatores de risco, diagnóstico histopatológico, diagnóstico em geral, radiológico, tratamento. O que é que a equipe multidisciplinar tem a oferecer para a melhor humanização do tratamento desse tipo de câncer e conscientizar os alunos da graduação para que os mesmos possam fazer um tratamento mais precoce desse tipo de câncer. É um evento muito importante, muito engrandecedor, já que a gente faz muito intercâmbio de conhecimento com outros alunos e com os profissionais. E é uma pauta muito atual, é realmente uma doença que afeta boa parte da população, sendo o tabagismo um dos maiores agravantes, então um dos nossos objetivos também é conscientizar com relação a isso. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil. No simpósio, diversos profissionais da saúde, estudantes e pesquisadores nacionais e internacionais debateram os avanços do tratamento da doença. Esse simpósio que a gente está fazendo, além dele ser multidisciplinar, que a gente entende que a saúde precisa de uma abordagem multidisciplinar, a gente já está na quinta edição dele e ele não tem uma abordagem só brasileira. A gente também tem essa parceria com a Universidade de Rouen na França e é muito interessante olhar a abordagem médica, que vai mudar de país para país, principalmente na visão da patologia, para que a gente possa cuidar da clínica melhor. A ideia com as palestras é poder fazer uma interação desse conhecimento e oportunizar esse acadêmico a tirar dúvidas, a trocar ideias e também conhecer um pouquinho dessa forma como essas várias categorias passeiam com esse conhecimento, onde a gente pode trocar em diversos níveis profissionais. Então, como fisioterapeuta, a gente com certeza troca muita ideia com o fonoaudiólogo, com o médico, com o enfermeiro, com o nutricionista, com o psicólogo, ou seja, enquanto equipe, nós temos uma grandiosidade de informações para serem apreendidas. O câncer de pulmão apresenta alta letalidade, sendo a principal causa de morte por câncer no mundo, segundo o Inca. Os pesquisadores franceses Dr. Jean-Christophe Saborran e Dr. Nicolas Piton, da Universidade de Rouen, reforçam a importância da prevenção, partindo principalmente do combate ao tabagismo. É a quarta vez que participo do simpósio, mas eu sempre adquiro experiências e conhecimentos novos. Sempre volto para a França com diferentes pontos de vista, então é um prazer estar aqui. O consumo de tabaco é, sim, um grande problema, então nós precisamos permanecer na luta contra o uso dessas substâncias. É muito interessante para nós trabalharmos em parceria com a Unifor, porque o tabagismo é a principal causa de câncer. A cerimônia do jaleco do curso de estética aconteceu no dia 7 de março, às 18 horas, no auditório da biblioteca. A solenidade voltada aos alunos ingressantes da graduação e seus familiares, visa marcar um capítulo importante na jornada acadêmica e profissional de cada um e simboliza um rito de passagem. A TV Unifor, em parceria com o curso de jornalismo da Universidade, promoveu mesa redonda com membros da equipe do Canal Futura. Os convidados foram a Cássio Jacinto, diretor adjunto do canal, Leone Gabriel, repórter da emissora, e o professor Max Eloardi fez a mediação da conversa. Confere aí como foi com o repórter Yuri Lima. O futuro das produções televisivas foi assunto de uma roda de conversa na Unifor. O evento, promovido pela TV Unifor, em parceria com o curso de jornalismo, convidou os jornalistas Leone Gabriel e a Cássio Jacinto, do Canal Futura. Eu sou novo, tenho 26 anos, sou apresentador do Canal Futura e sou um jornalista de televisão que não tem o aparelho televisão dentro de casa. Então a gente sabe que essa geração se comporta de uma maneira diferente, mas não é por isso que a gente não pode prestar atenção para as fontes que nós estamos consumindo as informações. Ao estar inserido em um contexto de muita informação compartilhada, o debate se torna cada vez mais assíduo entre produtores de conteúdo e consumidores. O conteúdo está muito massificado e cada vez mais já vem as coisas prontas. Além disso, entender o contexto em que vivemos e debater sobre ele é importante, pois em uma sociedade cada vez mais diversa, as produções tendem a caminhar para um combate à desinformação e redução das desigualdades. A diversidade de pessoas que a gente tem hoje na sociedade impacta diretamente no consumo de informações. Então, produzir informações para diferentes pessoas dentro da sociedade é muito interessante. A roda de conversa se apresenta como um evento produtivo para os estudantes, que passam a entender melhor o seu espaço como futuros profissionais. A gente fica muito contente porque, de qualquer forma, a gente está discutindo aqui jornalismo, a gente está discutindo aqui televisão, a gente está discutindo comunicação, a gente está discutindo linguagem, conteúdo e, principalmente, a gente está discutindo o papel de cada estudante desse no futuro, quando estiver no mercado de trabalho. Eu acho muito importante que a Unifor faça esses eventos, todas essas palestras, porque eu vim há muitas já e gosto bastante porque é uma oportunidade para a gente não só entender mais a profissão, mas também buscar se entender, buscar, sabe, entender melhor se é esse o caminho que nós queremos seguir e é algo que nos ajuda também a ser melhores profissionais. O livro A Vida com Direitos, Direito do Trabalho Inclusivo, Trabalho Decente para Catadores de Resíduos, é traduzido para o artigo em inglês. Lançado em 2022, a obra é fruto do estudo dos pesquisadores Ana Virgínia Morira Gomes, docente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor, Gabriela Vanderlei, mestre em Direito Constitucional pelo PPGD e de Eric Guimarães, regresso do curso de Direito da Unifor. O Mundo no Campus estreia uma série de reportagens. Vamos conhecer mais sobre a nossa universidade. Nesse primeiro episódio, vamos conhecer sobre o setor sucesso do aluno. O repórter Gabriel Alves traz mais informações. Fala galera, quadro novo aqui no Mundo no Campus para ajudar você. É, você mesmo, que está de blusa preta e de calça jeans. Aí o pessoal que está de blusa preta e calça jeans vai pensar Vixe, ele está falando comigo, ó. No primeiro episódio, vamos falar sobre o sucesso do aluno. Setor da universidade que está localizado no térreo da reitoria e pode ter a solução para várias de suas dúvidas na universidade. O sucesso do aluno hoje é um setor estratégico criado pela Unifor no sentido de a gente fazer um trabalho tanto de atendimento quanto de acolhimento dos nossos alunos. Onde a gente faz todo o trabalho de receber suas demandas, sejam elas de aproveitamento de estudos, solicitação de declarações para carteirinha de estudante, inclusão ou exclusão de disciplinas, então todo o suporte que ele precisar. O sucesso do aluno garante apoio aos estudantes durante sua jornada acadêmica. Por lá, é possível solicitar desde uma declaração até resolver possíveis contratempos com questões curriculares. O setor busca eliminar barreiras para o sucesso pessoal, acadêmico, profissional e cidadão do estudante. Quando eu entrei aqui na Unifor, estava muito, era ingressante, estava com muitas dúvidas, já vim aqui direto, antes era o DAE, vim aqui na reitoria e tirei todas as minhas dúvidas possíveis. Então, como era engraçado, a gente recebe que tinha várias e várias dúvidas. Acredito que o sucesso do aluno consiga me acompanhar desde o momento em que eu ingressei aqui na universidade até o meu objetivo, que seria alcançar o diploma. Aqui no Sucesso do Aluno, você pode pegar uma série de documentos. Hoje eu vim pegar o carinho para colocar na minha declaração e você vai acompanhar tudinho comigo. Vamos embora! Pronto! Muito obrigado! Essa e mais outras coisas você pode pegar aqui no Sucesso do Aluno. Chegou a hora do Campus em Foco, para você conferir a programação de tudo o que acontece aqui na nossa universidade. Confere aí! E aí, pessoal? Eu sou o Matheus Costa, estudante de jornalismo da Unifor e no Campus em Foco de hoje, você vai conferir algumas das atividades que acontecerão na universidade nos próximos dias. Para comemorar seus 50 anos aqui na Unifor, a coordenação do curso de Engenharia Elétrica promove eventos para todo o ano de 2023. A palestra Perícia Elétrica – Oportunidades para Empreender em Engenharia Elétrica acontece no dia 24 de março, com a participação dos engenheiros eletricistas Daniel Machado Duarte e João Luiz Altenberg. O evento será virtual a partir das 19h e terá transmissão para o YouTube e para o auditório H85 da Unifor. Já no dia 25, haverá aula da saudade para os estudantes da primeira turma do curso, ministrada pelo engenheiro João Mamé de Filho, referência nacional na área de instalações industriais. Os cursos de design de moda e bacharelado em moda aqui da Unifor vão promover mais uma edição do Quarta Com Moda, no dia 29 de março. Gratuito e aberto ao público, o evento acontecerá das 10h30 às 12h30 no estúdio T02A e ficará disponível no YouTube da TV Unifor. Essa edição do projeto abordará o tema fantasia com os pés no chão, criação e construção de figurinos, tendo como convidado o designer de estamparia, diretor de arte e figurinista Zé Filho. A Unifor realiza o lançamento do livro Supremo Tribunal Federal para o Secontra-Reit, de autoria do professor Martoni Montalverne Barreto Lima, do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade. O evento, que será aberto ao público, ocorrerá no Teatro Celina Queiroz em 31 de março de 2023, das 19h às 22h. A cerimônia contará com a presença do professor Pedro Serrano, docente titular da PUC de São Paulo, que tem se destacado como crítico da lógica judicial. A Unifor sediará a 17ª reunião FESB-CEARÁ, alvorada da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, de 3 a 5 de abril. O evento, promovido pela Federação de Sociedades de Biologia Experimental, é voltado para alunos da graduação e pós-graduação e professores e pesquisadores de instituições de ensino superior do Nordeste. A reunião visa difundir conhecimentos relevantes para o desenvolvimento das ciências. O campus em foco de hoje vai chegando ao fim, mas lembre-se que essas e outras informações podem ser acessadas em nosso site www.unifor.br. Não se esqueça também de seguir a Unifor nas redes sociais. No YouTube, Instagram e TikTok é arrobauniforcomunica. No Facebook e Twitter e LinkedIn é arrobauniforoficial. Fiquem agora com a entrevista especial. Pessoal, chegou o momento mais especial do programa. Hoje vamos entrevistar a Isabelle Diocleciano, arquiteta e agressa do curso de Arquitetura e Urbanismo, aqui da Unifor. Ela é idealizadora do projeto Jeito Cora e especialista em design de interiores. Bom, Belly, seja bem-vinda ao nosso espaço no Mundo no Campus. Obrigada, Letícia. Me senti em casa de novo. Obrigada pelo convite. Bom, para começar, a gente queria saber como é que você escolheu a Arquitetura e Urbanismo e como é que você começou a sua trajetória. Então, antes de escolher a Arquitetura, eu fiz um pouco de jornalismo, não me identifiquei e aí decidi pela Arquitetura. Sempre achei um curso com muitas possibilidades. Eu não tinha muita referência, mas eu decidi apostar. E aí escolhi a Unifor, porque meus pais se formaram aqui. Então, foi uma escolha meio que familiar, assim, também. E aí eu decidi entrar na Arquitetura. E sobre sua área de atuação, né? Você decidiu se tornar especialista em decoração e cores. Como é que você chegou a isso? Pode contar um pouquinho mais pra gente? Então, eu realmente me especializei em decoração de interiores e cores juntamente com a pandemia, justamente nesse momento onde a gente ficou mais em casa. Então, foi quando eu decidi que era a minha área de... Minha principal área de atuação, né? Porque eu vi realmente as pessoas sentindo a necessidade de usufruir melhor da sua casa, já que a pandemia nos trouxe funções novas pra dentro de casa, né? A questão da escola, do trabalho. E aí eu realmente decidi me especializar. Foi por esse motivo, assim. E também por uma identificação pessoal. E a questão das cores, nós que somos criativos, que trabalhamos com essa questão da criação, a gente vê literalmente cor em tudo. Então, a cor realmente tem uma função muito importante nos projetos, né? Ela dá vida pra isso, traz personalidade. Então, foi por isso a minha escolha e identificação. E você é idealizadora do projeto Jeito Cora. Pode explicar como é que funciona pra gente? E onde partiu essa ideia? Então, Jeito Cora significa comportamento, organização e arquitetura. É um conceito que foi criado por mim mesmo, porque eu não acredito que nenhum projeto surge do nada. Ninguém faz um quarto do nada, uma sala do nada, da casa. A gente tem uma história pra trás. E isso envolve muito a questão da organização, né? Seus objetos pessoais, como isso está organizado dentro de uma casa. Então, eu acredito muito nessa questão da organização antes do projeto finalizado. Então, o Jeito Cora veio pra isso, pra conseguir realmente entender a real necessidade daqueles moradores, a organização antes de um projeto e, enfim, o beneficiamento que a arquitetura pode trazer pra essa casa. E você trabalha com a organização antes do projeto? É uma assessoria de organização, né? Então, como funciona? Então, a assessoria de organização, ela é um serviço que ajuda as pessoas a se orientar dentro de casa. Então, tem pessoas que não têm essa facilidade. Assim, onde é que eu coloco cada coisa? Onde é que eu organismo? Então, acaba tendo necessidades que nem sabem o que tem. Ah, eu quero uma casa com muito armário. Armário pra quê? Pra colocar o quê? Então, a assessoria de organização, ela vai justamente ajudar as pessoas a se orientar, a entender os objetos que tem, a praticar essa questão do desapego, mas um desapego orientado. Assim, ninguém vai jogar as coisas da pessoa fora sem um motivo, sabe? Mas é realmente fazer com que isso entenda e faça com que cada vez pessoas morem melhor. Que tipo de serviços são prestados pra ajudar alguém a organizar o seu espaço? Então, o principal serviço é a assessoria de organização. Nela, eu ajudo os moradores, as pessoas que habitam aquela casa a organizar melhor seus objetos. Eu digo que eu não consigo realizar esse serviço sozinha, porque pra mim são só objetos, mas quando as pessoas contam as histórias dela, aqueles objetos ganham sentido, então eu consigo orientar melhor o que fazer, onde guardar, onde a gente pode inserir isso em um projeto e fazer com que esse projeto tenha muito mais eficiência. E aí, uma outra parte desse serviço é a questão do descarte, é uma dúvida que as pessoas têm. O que fazer com essas coisas que vão ser retiradas de dentro de casa? É pra doação? É pra venda? Então, essa orientação também acontece, fazendo com que esse processo de desapego fique mais leve, né? Que não seja realmente assim, você não vê sua vida sendo jogada fora. Bom, a Isabelle também produz conteúdo pras redes sociais. Explica pra gente como é o processo de criação. Então, menina, eu adoro falar. Adoro falar. E na minha rede social, ela, na verdade, mostra um pouco do backstage ali do meu trabalho. Lá eu converso com as pessoas sobre arquitetura, sobre decoração. Então, eu levo muito questionamento pras pessoas, pra elas entenderem realmente várias coisas que fazem você morar melhor. Que não necessariamente um projeto vai fazer você morar melhor. Então, tem vários fatores que influenciam isso. Como é que você mora? Como é que você vivencia esses espaços? Então, a minha rede social é um pouco disso. Sou eu falando muito e fazendo esses questionamentos, trazendo a arquitetura como um ponto central. Bom, você tem acumulado experiência como professora, certo? Conta pra gente sobre essa vivência após a graduação. É sempre uma surpresa receber um convite pra ensinar alguém. Então, toda vez que eu recebo esses convites, eu me sinto uma facilitadora daquele assunto na qual me destinaram. Porque você tá ali facilitando tanto as experiências que você já teve, conhecimentos que foram acumulados. E, realmente, você aprende muito com quem tá assistindo aquela aula, né? Com esse compartilhamento de coisas que acontecem entre essas carreiras, essas trajetórias profissionais. Então, é um prazer muito grande compartilhar isso. Dá até uma empolgação, assim, ah, eu tô passando isso aqui, eu vou contar pra alguém. E a gente sabe, realmente, que é nesse compartilhamento de experiências que a gente aprende, a gente, ah, não vou fazer isso porque aquela pessoa me falou. Então, essa é a minha empolgação, assim, pra dar aula, realmente. E pra finalizar, né, quais são os seus próximos projetos? Então, meus próximos projetos, eu já estou vivenciando eles. Ultimamente, eu tenho trabalhado bastante com cenografia. Eu sou bailarina, fui até a igreja da Companhia de Dança da Unifor, na época que eu tava fazendo minha graduação. Então, é um prazer muito grande trabalhar com cenografia, sendo artista, porque você realmente entende esse backstage como alguém que já participou ali e agora tá atuando de uma outra forma. Então, o meu próximo projeto, eu já vivencio ele. Então, obrigada pela participação. A gente queria agradecer. Então, é isso, pessoal. O Mundo no Campus vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho